No saque da Claudinha começam as emoções do Sesc Flamengo e Praia Clube. Largadinha da Ana Cristina e o primeiro ponto é do Sesc Flamengo. Música Recepção da Amanda na mão da Fabiola, trabalha na maior distância e bola da Ana Cristina agora. Chegou em terraça, Camila Gomes toca nela, Fabiola levanta, Ana Cristina pra passar pelo bloqueio triplo do Praia. Amanda na cobertura, Fabiola solta pra Ana Cristina. Recepção da Amanda, Fabiola na entrada de rede, Ana Cristina toca no bloqueio e cai. E saque da Carol, teve que se virar Camila Gomes, vem Ana Cristina. Amanda entrega na mão da Fabiola, Ana Cristina. Amortez no bloqueio, cobertura da Camila Gomes. Ana Cristina. Pra furar o bloqueio do Praia. Música 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 Tchau. É o saque da Claudinha, Fabiola levanta, Ana Cristina, defesa da Camila Gomes, vem a Ana Cristina de novo. Bola de aquecimento da Ana Cristina, contra-ataque do Sesc Flamengo, Ana Cristina pra botar pra baixo. A Ana dá um tapa na bola, Camila Gomes levanta, Ana Cristina pra explorar o bloqueio e empatar o jogo. Sacou a Gostiela e Fernanda Garay na recepção e a Carol bloqueada. Passa na mão da Claudinha, bloqueio pra cima da Fernanda Garay. Passa na mão da Claudinha, bloqueio pra cima da Fernanda Garay.